Bia, tem uma Vespa aqui. Tem você. Oi, gente. A gente tá aqui na Adventureland, continuando o roteiro do Magic Kingdom. Agora nessa área que também é totalmente tematizada, um clima bem legal. Você vê coisas de piratas, tudo é de aventura aqui. Então, são personagens mais de aventura, como o Aladdin, o Jack Sparrow. E é uma área que as crianças gostam bastante, mas tem atividade pra todas as idades. O legal daqui é que, apesar de ela ficar muito perto do castelo, da Main Street, aqui da Adventureland você mal consegue ver o castelo, porque eles criaram uma ambientação tão bonita com várias árvores justamente pra tampar o castelo que é pra você se sentir quase que em um outro parque já. Então, falando um pouquinho das atrações aqui, uma das mais imperdíveis de todas é a do Piratas do Caribe. Ela não é uma atração radical, é um barquinho que vai passando aquela história, mas é uma das atrações mais clássicas da Disney e muito bonitinha. Eles fizeram uma renovação há um tempo atrás, justamente pra trazer os personagens do filme, quando o filme foi feito, porque a atração já existe desde antes. E então vale a pena pra todo mundo, principalmente pra quem gosta do filme. Ali do lado, pra quem tem criança pequena, pode ser muito legal conhecer o Parts League. O que funciona assim, é um salão de beleza pra transformar as crianças em piratas e sereias. É uma escola de seguidores do Jack Sparrow, algo desse tipo. Essa transformação precisa ser agendada à parte, você precisa ligar pra Disney, dá pra ligar de graça e ter atendimento português, como a gente já ensinou no site. E você tem que fazer com antecedência, mas aí chegando aqui pode ser uma experiência bem legal pra enriquecer seu dia e depois conseguir umas fotos das crianças bem bonitinhas pra enquanto elas estiverem aqui no parque. Outra atração bem clássica e das mais tradicionais do Magic Kingdom que fica aqui na Adventureland é o Jungle Cruise. É uma atração também antiga, ela passa um bar que vai passando como se fosse por uma floresta, mas ao contrário do safário da Animal Kingdom aqui, todos os animais são bonecos. Mas é muito legal e a graça fica principalmente a cargo do narrador que vai te seguir, que vai te levando no barco, o capitão no barco. É muito engraçado, se você pegar um cara legal no seu barco, você vai rir bastante nessa atração. Essas são as atrações impedidas aqui da Adventureland, mas se você tiver um tempo não sobrando, tem outras atrações que você pode querer conhecer. Uma delas é o The Magic Carpet Ride, que é a atração do Aladdin. É mais ou menos o mesmo estilo da atração do Dumbo, que o que sobe é que você vai num carrinho, no caso é um tapete que sobe, vai dando voltinha, você vai controlando a subida e a descida. E do lado dessa atração tem um camelo que normalmente as crianças adoram, porque se você ficar parado um tempinho lá, você vai ver esse camelo cuspindo água nas pessoas. É bem divertidinho. Pra criança também, pode ser legal se tiver um tempinho sobrando, Parts Adventure, que é tipo um caça-tesouro, que nem tem lá na Main Street. Aqui tem um outro caça-tesouro com o tema de piratas, que funciona só nessa região do parque. Falando em piratas, outra atração que pode ser legal pra você aqui na Adventureland é o showzinho do Jack Sparrow, que acontece aqui em frente à atração do Piratas do Caribe. Ele acontece algumas vezes durante o dia, vale a pena checar os horários no dia da sua visita e se você quiser, já aproveita pra assistir. Além disso, tem duas atrações aqui que eu não recomendo muito, mesmo se você tiver um tempo sobrando. A primeira delas é o Tiki Room, que é outra daquelas atrações antigas, essa é com pássaros e fica com uma musiquinha chata na sua cabeça. Se você tiver curiosidade, pode ir, mas ela não tem nada de muito especial e tem essa musiquinha chata que fica na sua cabeça o dia inteiro depois, a não ser que você vá no Parasel of Pro, sei lá no Tomorrowland, que aí pode trocar a musiquinha na sua cabeça. O outro é o Swiss Family Two House, que é mais pra criança pequena também, é como se fosse uma casa na árvore. Tem nada de super legal, mas pra criança pequena é legal. Se você não tiver criança pequena, eu não recomendo. Aqui na Adventureland também fica o Pineapple Float, que não é uma atração, é um doce, mas é um doce muito gostoso. Ele tá nos nossos top 10 doces da Disney. É um doce super clássico, é uma mistura de sorvete com suco de abacaxi. A minha dica é sempre pedir o sorvete de baunilha pra contrastar com o suco de abacaxi. Ele é grande e por ser bem doce, eu recomendo que você divida, mas vale muito a pena experimentar. Aqui você também pode encontrar alguns personagens legais, mas assim, dentro desse tema de aventura. Então tem o Aladdin aparece, às vezes até com a Boo e com a Jasmine bastante, o Rafiki do Rei Leão, o Jack Sparrow. Então assim, sempre fique de olho nos personagens que estão por aqui, se você quiser tirar alguma foto. Esse é o final do nosso roteiro aqui do Magic Kingdom. No final do dia, depois que você passar por todas as Lens, não esquece de voltar pra Main Street, curtir o Show de Fogos e aquelas dicas que a gente deu da noite lá na Main Street, antes de ir embora pra sua casa. Espero que você aproveite muito o seu dia aqui no parque, que é realmente bem mágico, cheio de atrações legais. E depois a gente volta com outras dicas e mais vídeos.